Confesso pra vocês, ó, eu tô um pouco de jet lag hoje, mas tá da hora, eu voltei hoje em Nova York, mano. Fui lá fazer um show lá com o Rafinha Bastos e o Maurício Meirelles, foi muito legal, cara. Pô, foi muito legal, mas eu percebi que eu sou meio burro, porque tipo, eu falo inglês a ponto de fazer um show no palco, mas não ao ponto de pensar em inglês na vida. E essa viagem me colocou em várias situações que eu me fudi. Por exemplo, eu preparei a minha cabeça pra fazer um show, aí eu falei, beleza, treinei o meu texto em inglês e eu tava preparado pra falar inglês. Quando eu chegasse em Nova York, e não antes. Por quê? Porque o americano, isso é uma coisa, você vai pra fora, dá uma saudade do Brasil, porque o brasileiro, ele é quente, os gringos são frios pra caralho, velho. E eu não tava pronto pra isso, eu cheguei no avião, tinha uma aeromoça furiosa, falando inglês. Furiosa por nada. Eu juro, eu tava sentadinho assim na minha cadeira, com a minha esposa do lado, a aeromoça virou pra mim, do nada, falou, Passport, sir. Aí eu falei, caralho, eu não tava pronto ainda pra falar o inglês. Só que eu sei falar, mas eu não tava pronto. Aí eu só fiz assim, mostrando que tava em cima, né, ela falou, go get it. Levantei, né, fui pegar. Dois segundos que eu demorei, a mulher falou, ok, I'll be back. Saiu fora, eu falei, caralho, eu tava pegando o passaporte. O avião começou a andar, veio outra aeromoça. Falou, sir, sit. Aí eu quis falar pra ela, olha, a outra aeromoça mandou levantar. Só que não veio a palavra aeromoça na minha cabeça. Aí eu fiquei, the other, the other, the other, deodorante. Eu não conseguia, não conseguia me comunicar, cara. A mulher parecia uma porra de um índio maluco. A mulher, sir, sit. Aí eu, no, no, the other, the other woman, sit now. Aí eu falei, I'm not a dog. Do nada, eu quase não vou. Vocês entenderam que eu quase não fui? A mulher, sit, now. Aí eu falei, not a dog. Sit. Aí eu, rrrr, 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 rrrr. Mano, você sai muito da zona de conforto. Caralho, mano. E olha, eu escolhi uma data boa pra viajar, viu? O dólar era 4,60. Eu escolhi, eu esperei. Eu falei, deixa chegar. A hora que eu for ficar pobre, eu vou. Semana que vem, tô indo pra China também. Já marquei. Eu sou desses. Eu gosto de me botar à prova. Mano, você tem noção o que é o dólar 4,60, velho? Eu não almoçava, eu fazia um investimento no meu estômago. Caro, velho. Muito caro. Eu juro. E você não consegue viver direito. Você não consegue fazer amizades assim, se fodendo sempre. Porque, né? Quer ver? Eu fui jantar com a minha esposa. Deu 80 dólares na conta. Eu dei uma nota de 100. Uma nota de 100. E a garçonete falou, do you need your change? Eu falei, claro. Você é minha esposa, por acaso? Só que pra eles é 20 conto. Só que multiplica por 4,5. 100 pau pra garçonete. Eu falei, não. Ah, mas é o serviço. Foda-se. Serviço que eu dou por 100 pau pra garçonete. Tem que fazer um boquetão. Com todo respeito. Não, mano. 100 pau. Mas você tem que dar. Você não pode deixar de dar. Não é aqui, que nem aqui. Talvez você não dê. E aí, o que eu fazia? Eu rezava pra uma garçonete me tratar mal. Eu entrava, a mulher. Hello, sir. Eu falava, filha da mãe. Ela parece ser legal. Aí eu começava com uns puta negócios. Falava, chegava no restaurante. Falava, hi. Do you wash my car? Aí a mulher, no, sir. It's a restaurant. Caralho, ela tá sorrindo ainda. Eu falava, show your boobs. Aí a mulher, hi. Tem que dar 20 dólares pra essa mulher, mano. E vou falir nessa merda. Puta de um frio, velho. Eu juro. Eu vi a Estátua da Liberdade fazendo assim, Catochi. Frio, mano. Um frio. Eu olhei na internet. Clima-tempo. Aí tava acostumado a Guarujá. Eu falei, não, vamos em New York, filha da mãe. Zero graus. Eu falei, mano, zero graus. Não vai chegar a zero, né? Eu falei, bom, se chegar também, deve ser tipo o Campos Jordão, na madruga. Nada que dois moletom em cima do outro não resolva. Mete uma meia na mão e já era, mano. Aí botei dois moletom, cheguei. Mano, eu saí do aeroporto. Parecia que eu tinha tomado uma flechada de gelo da Elza no peito. Falei, caralho. Não, eu quase não entro no país por causa do meu inglês imbecil. Você tem que falar duas palavras, cara. Você não precisa saber falar inglês. Você tem que decorar. Quando você vai entrar nos Estados Unidos, você tem que falar holidays. Ou vacation. Que é tipo férias, né? Você não vai falar, ah, try a new life. Você fica, né, mano? O cara constrói um muro na sua frente. Você não vai, né? Só que é só isso que você tem que falar, né? Tipo, holiday e vacation. Eu não consigo falar. Eu sei o que é falar isso, mas não. Aí o cara, what are you doing here? Eu falei, travel. Aí o cara fez assim. Minha mulher que não fala inglês, falou, meu, você é idiota. O cara, ok, ok. Tipo, mano, esse cara não consegue nem lavar banheiro, idiota. Aí eu passei ali, mano. Entrei no bagulho. Mais um frio da porra, velho. Eu sei que a gente saiu do hotel. Uma friaca. Eu e a Camila, a gente entrou numa loja assim, correndo. Uma loja de roupa. A primeira que tinha. Mais cara, velho. Puta que pariu. 200 dólares num casaco horroroso. Parece um sleeping. Que você nunca mais vai usar na sua vida. 200 dólares, o mais barato. Dá mil reais quase. Eu falei, Camila, não dá, mano. Vamos procurar numa loja mais barata. Ela falou pra mim, se eu sair daqui assim, eu morro. Eu falei. Vamos procurar numa loja mais barata. Compramos. Morri com 200 dólares naquela merda. Velho, olha. Deixa eu falar pra vocês o que eu sofri naquele lugar. Aí eu falei, não, vamos fazer uns rolês diferentes, né. Fui numa peça da Broadway, fui assistir uma comédia. Comédia, puta animal, velho. Entendi três piadas, mas foi muito legal. Três horas de comédia, entendi três piadas. Aí o que eu falei? Tive uma ideia genial. Falei, pô, vamos conhecer um pico diferente. Vamos no Brooklyn. Puta ideia. Pegamos o busão. Eu nem sabia que você tinha que ter um cartão. Eles não aceitam dinheiro no busão. Aí o cabaço do Itaim abriu a carteira, cheia de dólar. De repente tinha um maluco aqui, assim. Aí eu falei, não. Comecei a olhar pro maluco, né. O cara... Não tinha como, mano. Deu cinco minutos e eu roubei o tênis dele. Não deu. Puta Nike da hora o maluco usava, velho. Mas não, sério agora. Eu juro que isso aconteceu. A gente foi num shopping no Brooklyn. E aí, porque a gente queria conhecer. Ah, todo mundo odeia o Cristo. E pra quem não entende o que é o Brooklyn, é mais ou menos, sei lá, um americano vir pra cá e conhecer Osasco. Não, vamos pro shopping em Osasco. Mas é do caralho. Tem uma história ali, né, mano. E aí eu entrei no shopping. De repente eu vejo um cara que parecia, tipo, sei lá, um cara de filme. O negão tinha dois metros de altura. Um bonezão, assim, cara. Umas correntes grandes de ouro. Tá ligado? A calça tava na canela. O cara só de cueca no shopping, com aquele puta frio. Aí, o que que eu pensei? Vou observá-lo. Ele é muito atrativo. Eu comecei a olhar pro cara, assim, mas assim, caralho, que legal, sabe? O cara, juro pra vocês, o cara tava assim, ele fez isso aqui. Ele veio que nem um tubarão na minha direção. Eu falei, puta que pariu. O cara falou, what the fuck, man? What the fuck? Aí eu olhei pra ele e falei, what? What? O cara, what the fuck? O cara, what the fuck, man? Falei, what? What the fuck you look in there? Falei, what? Parecia que eu tava encarando o cara, tá ligado? O cara, where you from, man? Where you from, nigga? Falei, here. O cara falou, what? You from Brooklyn? Aí eu tive que manter, eu falei, yes. O cara falou, where in Brooklyn? Eu falei, rua canario. Foi o que me veio na cabeça, Moema. Aí o cara ficou olhando pra minha cara. Ele falou, let me get out of here. Eu falei, what? O cara falou, shut up, man. Eu falei, I'm not a dog. O cara falou, yes. Shut up. Aí eu... Mano, eu quase caguei na calça esse dia. Puta que pariu. Eu tava apanhar nos Estados Unidos, de graça. Que nem um otário, velho. Ah, mas foi muito divertido, velho. O show foi muito legal, cara. O Rafinha tá mó bem lá. Fiquei mó orgulhoso. E aí eu liguei pra cá, pro pessoal do Brasil, né? Falei, pô, como é que tá aí, né, mano? Que eu tô voltando. Os caras, caralho, tá todo mundo aqui em São Paulo, porra. Mascarado, com medo do vírus. Falei, ah, carnaval é isso aí, né, mano? Aí me falaram que já tem os casos de coronavírus aqui. É real mesmo? Parece que tem um cara e hoje descobriram outro. Falei, mano... Eu fiquei pensando por um lado. Eu falei, pô, acho que se eu pegasse coronavírus em São Paulo... Eu falo, ah, provavelmente eu vou morrer. Porque ele não vai achar cura aqui. Ah, mas os caras descobriram o genoma... Foda-se, não vai. Brasil, malandro. Eu ia sair na rua folgado pra caralho com o meu coroninha. Colar já no primeiro segurança, assim, falar, aí, aí, cuzão. O cara, como é que é? Corona! Ia chegar no Brooklyn, ia pegar um avião e voltar até lá. Ia falar, e aí, malandro? Brooklyn, man! Atchim! Mano, que medo, né, velho? Esse negócio do corona é muito complicado, né, cara? Primeiro, inventaram umas coisas, né? Eu não sei da onde, qual que é a real do negócio. Falaram que o primeiro veio da China, de uma parada que os caras tomam sopa de morcego. Eu falei, olha que ideia de merda, pra começar, né? O chinês é meio nóia, velho. Você vai me desculpar, porque o americano viu o morcego e falou, vamos fazer o Batman. Um irlandês viu o morcego e falou, pô, vamos criar o Drácula, que é uma puta história. O chinês viu o morcego, vamos fazer sopa! Que doente, velho! É óbvio que vai dar merda tomar sopa de morcego. Você acha que vai dar o quê? Visão noturna! Ah, mano! Por favor, quem aqui tem um nome diferente ou um nome que entrega a sua classe social que você não gostaria de pertencer? Tipo a minha tia cremiuda. Você, o cara se escondendo é o melhor. A namorada apontou pra ele. Qual que é o seu nome, mano? Pode falar, pode falar. Tá vendo, Cleone? Sempre pode ser pior. Benicleiton! Não? Pericleiton! É o quê? Pros íntimos é peri. E pros desconhecidos é Cleiton, né? Caralho, pericleiton, mano. Que loucura, velho. Cara, é tipo um... Como se fosse um Pitágoras de Barão Geraldo. Pericleiton. Que loucura esse nome. Da onde vem? Tem uma explicação? Não sei. Mas deve ser uma mistura de Pericles com Cleiton. Caralho, sua mãe caprichou, hein? Pericleiton. Tá vendo, Creonte? Desculpa, como é isso? Esqueci o nome dela. Você. Mano, Pericleiton, velho. Capricho. Quem mais? Quem mais? Gostei do Pericleiton. Você? Como? Eladir. Olha só, mano. Tá vendo? A galera vai se assumindo. Depois do Pericleiton... Você vai ver. Todo mundo começa a se assumir, mano. Eladir, mano. Eladir é... Pô, vira Diana perto do Pericleiton. Alguém fora do país hoje aqui? Someone from another world? Tem? Nossa. É o quê? Não, fantaisão. Tem alguém de fora do país? São Bernardo. Vocês reclamam, né, mano? Que zoa... Porra, mano. Zoa a militância. Os caras vieram... Olha. Meu show é democrático. Eu zoo todo mundo. Mas, porra, eu pergunto. Quem é de fora do país? Aí vem a militância e fala... São Bernardo. Porra. Aí depois vocês não querem que eu zoe. Aí vocês... Porra, vocês estão pedindo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Atrás. Qual o cara, coitado? Quando aponta pro cara é o melhor. Bobo. Como chama? Bobo. Bobo? Bobo? Bobo. Como é que é? Bobo. G-O-G-O. Gogo? Gogo? Mentira. Verdade. O seu nome é Gogo? Ele não gosta. É o nome dele? É. Por quê? Eu não sei. Por que o seu nome é Gogo? É cigano. É o quê? Cigano. Cigano? É. Significa um. É americano, né? Gol, 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 Gol. Cigano, caralho. Gogo? Que nome maluco, velho. Eu gostei muito desse nome. Gogo, mano. Ai, que nome nóia. Os caras te zoavam muito na infância, né? Falavam, ah, você é maior João Gogo. Eu não sei como é que é a zoeira do cigano também. Você nem tinha escola. Vamos lá falar com outros. Cara, mó cuzão, né, mano? Brincadeira, abraço pro cigano Igor. Conheço pra caralho a cultura. O cara não entende nada, né? Como é que você chama, brother? Como? Isócelis. Como? Disócelis. Disócelis. Que loucura, cara. É grego, né, o seu nome? Ah, tá vendo? Cultura, finalmente. Mas por quê? Tem parentes lá? O médico chamava... Já confundi risoles com triângulo. Minha cabeça já deu um puta pau aqui. Disócelis. Que loucura, velho. Esse rapaz sofria bullying. Você tem irmão? Você tem, velho? Desequilátero. Ó, lembrei de geometria, viu? Tá vendo? Quem mais? Quem mais? Além do Disócelis, o Gogo. Tem uns puta nomes malucos. Aí em cima temos nomes diferentes. Ah, calma aí. Tem um ali atrás que eles estão apontando faz tempo. Como chama aí? Filodôme. Como? Caralho, tem um... Pera aí que tem uma entidade no teatro. Cara, até é a risada do esqueleto do He-Man, né? Que loucura, cara. Como é que é o seu nome aí? Filogônio. Filogônio? Meu Deus, Filogônio. De onde você saiu da tabela periódica? Que história de onde que... É uma verdadeirada pra minha tia Filogônio e meu tio Antônio. Tá bom. A junção, né? Não ficou bom a junção. Não dá pra você pegar um bebê no colo e falar vai se chamar Filogônio. Não dá, mano. Esse bebê tem que... Você não deseja esse bebê. Desculpa falar isso pra você, mas... Filogônio é um negócio meio maldoso. Deixa eu pedir pra acender a luz rapidamente aqui pra ver vocês, velho. Porque estamos em... É o povo bonito da porra, velho. Obrigado. Teresina, eu nunca peço pra acender. Falo, mano, fica aí, mano. E lá eu falo a mesma coisa de vocês. Eu preciso de nomes. Não sejam tímidos. Ali. Como é que você chama, mano? Jussan. É isso mesmo? Jussan. Que loucura, mano. É tipo um Jussilei Ninja. Jussan, velho. Parece um suco, né, mano? Tomei um Jussan de caju. Me refresquei. Jussan, que da hora. Quem mais? Quem mais? Além do Jussan. Outros nomes, por favor. Você, como é que chama? O Gilvaner. Olha, o Gilvaner, mano. Isso é que eu buscava. Da onde veio o seu nome, mano? Sua mãe tava muito louca. Mas tem alguma explicada? Nenhuma, né? Puta, que coisa triste. Homenagem a uma outra criança que faleceu. Faleceu por causa do nome, né, coitado? Moleque, mano. A professora é Gilvaner, moleque. Foda-se. Enfiou um lápis em cima. Eu espero que o cara me fale. Não, meu primo, mano. Me deixa mó mal. Desculpa, se for algum... Acho que eu peguei meio pesado aqui. Outras crianças faleceram. Outros nomes, por favor. Que tem uma história um pouco mais alegre, né, mano? Por favor. Cara, Romsvaldo. Em homenagem ao meu pai, que morreu queimado. E a galera vai começando a chorar no show aqui, caralho. Pérola e a Esmeralda? Que louco, mano. Você, vocês são irmãs? Pérola e a Esmeralda, onde vocês são? De Osasco. É bijuteria, então. Não dá o nome, né, mano? Ela é a bala e eu sou a pólvora. Desculpa aí. Um abraço para Osasco. Quem mais? Quem mais? Como é que você chama, moça? Eu... Como? Aneia. Aneia? Caralho, que coisa. Aneia. Meu nome é Aneia. Você como chama? Oi? Calma aí, vamos lá. Hanimiro? Da onde vem isso, cara? Oi? Briga de pai e mãe. Num Hanimiro. Os caras falaram errado, né, mano? Uma treta, mano. Quem aqui é casado, levanta a mão. Aí, vocês aí atrás, quanto tempo? Vinte e quatro. Vim? Caralho, calma aí. Você vê que os caras são tudo puto, né, que é casador. Vinte e quatro anos, senhor, cumprindo pena. Trinta e dois anos, senhor, minha vida acabou. Regime semi-aberto, pavilhão dois. Que da hora. Ô, trinta e dois anos, conheceram aonde? Nossa, o cara é puto com tudo. No banco. O Bolsonaro veio no chão. E o vinte e cinco anos, conheceram aonde? Caralho, os caras são muito bravos. Na vila, o cara é o Chaves, cara. Pegou a Popes. Por favor, quem aqui tem um nome diferente? Ali, como é que chama? É o melhor, quando o cara quer falar, é a mina, meu, não foda. Ele fez assim, a mina. Só doer, caralho. Você perdeu a noção do perigo. Pode falar, eu não vou zoar, juro. Como você chama? Pode falar. Não, Daniele. Como? Daniele. Daniele. Fala aí, mano, como que ela chama? Pode falar. Josenilda. Como? Josenilda. Josenilda. É você que eu buscava. Fica tranquila, calma. Agora eu tô mal de zoar ela, porque ela vai brigar muito com ela. Calma, eu vou tentar outro nome. Se não vier, eu volto pra você. Não, eu tô brincando. Josenilda. Fica tranquila. É um nome bonito. Lá no Emirados Árabes. Tem alguém, algum outro nome, por favor, além da Josenilda? Aqui, como você chama? Silvângela. Olha, uma junção, velho. Nome diferente. Tá vendo? Silvângela. 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 O marido é muito cuzão, cara. Silvângela. Silvângela. Ele tá gostando que ela tá se lascando. Vocês são casados há quanto tempo aí atrás? Tadinha. Tadinha. Apontaram pra ela? Ela nem sabe. Silvângela. Quanto tempo? Vinte anos. Vinte anos? Desconheceram aonde? No estacionamento do aeroporto. No estacionamento do aeroporto? Conte-me mais. Eu tava esperando o marido. Tomara que não. Eu tava esperando o meu marido. Falei, foda-se. É mó longe o voo. Vem, moço. No estacionamento do aeroporto. Que louco, velho. Qual que foi? Congonhas. Congonhas? Tá bom. E pode contar um pouco? É meio zoada a história. Fala aí. Eu tô no dentista. Você tava indo no dentista em Cuiabá, caralho. Pô, a menina precisou fazer um implante de crocodilo, né? Como é? Desculpa. Que dentista é esse que é perto do aeroporto? É o que faz a pena filósofo. Ah. É o que é o dentista da Varig. Ah, tá. Caralho, dentista da Varig. E a dentadura tá boa hoje. Desculpa. O cara é um alcozão, né? Desculpa aí. É a... Você é a Jo, né, mano? Não? A Jo é a outra. Pera aí que eu errei, caralho. Ah, não. A Josenilda é a outra. É do lado. Desculpa. É você a Josenilda? É isso mesmo? Não. Ele mentiu. Ele mentiu? Ei, malandra. Não, mas beleza. Calma aí. Desculpa. Você tava indo no dentista e aí parou no estacionamento. E aí? E aí eu tava indo embora quando ele chegou. E aí? Como é? Não vai. Não vai. Caralho, mano. Bom, já descobri uma informação. Eles são ricos. Porque você não tem tempo pra perder no estacionamento de Congonhas. É caro pra caralho, velho. Não é, mano? Pô, se eu tô no estacionamento de Congonhas, juro. Pode ser, mano. A Gisele Bündchen vem. Oi, Rabino. Adoro o seu trabalho. Beleza. Preciso ir embora. 15 reais. Foda-se. Tchau. Vai se foder. Manda um e-mail. Já sei que vocês são ricos. O que significa que você também não chama Josenilda. Seu nome é Joseph New. Eu desvendei o mistério. Ó, vocês são ótimos. Mais alguém, mais alguém, por favor. Lugares diferentes. Eu sou curioso nessas histórias. Lugares diferentes. É sério. Vocês não imaginam, cara, o que as pessoas falam. Fiz um show em Curitiba. A mulher conheceu um cara num velório. Os caras casaram, juro pra vocês. Quem mais? Outros lugares. Vocês? No semáforo. No semáforo. Caralho, mas jogando bolinha. Como foi? Ia ser do caralho, né, mano? Sorte grande, né? O cara, porra, jogando as laranjas assim. Chega na mina, a mina abre a janela, mostra uma teta assim. Fala, velho. Vitória. Não, conta aí, foi mal. Foi uma cantada ruim, hein? O que você falou? Peraí, vem cá. No microfone. Fala pra... Posso falar que eu não lembro? O dia que a gente tá com mais pressa quando o semáforo fecha e algo assim. Muito ruim. Caralho, foi isso? Caralho, foi isso? E aí você falou, caralho, ele é demais. Mano, que tipo de histórias que a sua mãe te contava. O velho casa logo senão está fodida. Cara, quando o semáforo fecha e... É aí que o coração abre e... Mira, meu, maravilhoso, hein? Ah, mano, temos uma plateia bonita em São Paulo. É, olha que da hora, mano. Pô, obrigado pela presença. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui, por favor, tem um nome diferente ou um nome que entrega a sua classe social que você não gostaria de pertencer? Tipo a minha tia Cremilda. Ali começamos. Como você chama? Como? Tissa. Tirsa. É isso mesmo? Caralho, mano. Tirsa. Parece um carro, né, mano? Novo Chevrolet. Tirsa. Passa na propaganda de futebol. Da onde veio seu nome? Tem alguma origem? É bíblico, né? Tá bom. Nunca vi. Mas se tá falando, eu acredito, né, mano? E veio Jesus caminhando pelas águas quando foi atropelado por um Chevrolet Tirsa. Blasfêmia, blasfêmia. Da hora. Quem mais? Você como chama, moça? Porra. Olha o menininho entregando o garoto. Como é que ele chama? Tari. 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 Que loucura, mano. Erraram mesmo, né? Por quê? Da onde veio esse nome? Árabe. 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 Ah, não vou zoar você. Vamos pro próximo. Árabe não tem porquê. O show... O show tá mó de boa. Ninguém quer morrer aqui. Um abraço aí pra todos os terroristas da sua família. O cara tá preconceituoso, né? Sacanagem. Quem mais? Outros nomes bíblicos. Já zoei duas religiões aqui. Você como chama? Eros. Eros? Hummm. Ah, por isso o cara tá de sunga no show. Eros, né, mano? O cara nasceu abrindo motel já. Na Raposo. Que da hora, mano. Outros nomes, por favor. Você como chama, amigo? Ah, mas é nome composto, é isso? Wilson Francisco. É, zoadinha. Oi? Wilson. Aí sim. Mudou o patamar. Muito bem, Wilson. Trouxe as correspondências pra nós? Eu trouxe uma carta da Eletropaulo, Rabin. Wilson, da hora. Gostei? Wilson. O Lula foi pro Nordeste. E a gente achando que a pior coisa que aconteceu lá foi o óleo. Ele ficou puto e chegou lá. Achei que tinha vazado pinga nessa merda. Porra. 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 Mano do céu, cara. Eu achei curioso porque primeiro ele foi pra Salvador e aí ele encontrou um cara que chama Paulo Pimenta. Eu falei, olha, encontrar o Pimenta em Salvador é curioso, né, mano? Que nem o cara vir pra São Paulo e encontrar o Mauro Trânsito. Ou ir pra Pelotas e encontrar o Lúcio KY. Piada de preconceito são sempre bem-vindas no show. O cara que fez, é verdade. O Eros ficou puto e falou, porra, velho. Eu vou embora. E saiu de sunga. Olha, mano do céu. Eu sei que o Lula tava esperando a puta recepção. E eu vi um vídeo, cara, dele em Recife. A galera xingando pra caralho. Vocês viram isso? O Lula subiu no, sei lá, aqueles puta fiorino que ele sobe pra discursar. Povo de Pernambuco. E os caras, Lula ladrão, ele é isso mesmo. Roubou meu coração. Tentando disfarçar, né, velho. Puta, que situação, cara. E o Lula tá louco, velho. Eu vi hoje um vídeo dele, que ele tava no Rio de Janeiro. Vocês viram esse vídeo, mano? Ele tá louco. Eu acho que ele tomou muito. E ele ficou sincero. Ele falou, absurdo o que tá acontecendo no Rio de Janeiro. O governador ser preso só porque roubou o povo. Ele falou. Pô. Achei que ele ia continuar aí. O triplex é meu mesmo. Foda-se. Atibaia é meu. Adoro tocar uma punhetinha no pedalinho. Foda-se. Também nem perdi meu dedo trabalhando. Foi brincando com a faca, pô. Eu vou. E a Dilma tem bafo. Achei que ele ia falar várias merdas, mano. Que loucura. Mas, ó, cara. Eu acho que o assunto mais legal hoje, mano, o Flamengo, velho. Que coisa. Vocês viram, velho? Esse ano eu vou dizer um negócio, cara. O Flamengo tá atropelando mais que o Thor Batista. Um pouco pesada? Vai piorar. O Flamengo tá foda, velho. Os caras tão ganhando de todo mundo. E hoje foi emocionante, velho. Eu sou São Paulino. Mas, juro, eu fiquei emocionado, cara. Porra, o Gabigol. Vocês viram? O cara empatou. Pra quem não viu o jogo, tava 1 a 0 pro River. O Gabigol. O cara empatou aos 90 minutos. E, mano, fez o outro gol, 92. Já tinha acabado o bagulho. Até os caras do River falaram. Gol, carajo! Puta emoção. E todo mundo agora tá virando flamenguista, né, velho? O Witzel apareceu. É, caralho. Adoro o Gabigol. Também é matador. Vem pra polícia do Rio. Todo mundo agora tá virando flamenguista. E o que mais me impressiona nesse time, na verdade, não é nem os jogadores. É os médicos do time. Porque, cara, eu acompanho bastante futebol, assim. E teve um bagulho que aconteceu lá, que os caras se arregaçaram e estavam jogando na outra semana. E, no São Paulo, o cara dá uma topada no pé no meu time. Ele fica 6 anos sem jogar. E morre, às vezes. O cara do Flamengo, eu juro que é verdade isso. O lateral direito, num jogo, ele teve traumatismo crâniano. Afundou o crânio do cara. O outro operou o joelho. Em uma semana, os caras estavam jogando. Eu falei, velho, quem é o médico dos caras? João de Deus. Eu sei que não faz milagre. Exatamente por isso. Ele falou, ó, ou vocês jogam, ou vocês vão tomar mais dedada aqui. Os caras foram pro jogo. E aí, velho, semana passada, o Bolsonaro, né? Ele foi no jogo do Santos, né, velho. Ele foi no jogo do Santos, botou a camisa do Santos. Isso é bizarro também. Não é palmeirense, caralho. Vai botar a camisa do Santos. Aí, bota a camisa do Flamengo, mano. É capaz de um dia ele ir num jogo em Santo André e botar a camisa do PT. Tamo juntos! Vamos, trabalhadores! Eu queria assistir um jogo do lado do Bolsonaro. Imagina, mano. Puta, deve ser muito engraçado, assim. Os caras atacando, assim. Falta, falta! E o Bolsonaro... Não foi nada, não. Viadagens! Aí, o atacante tava invadindo a propriedade do zagueiro. Legítima defesa! Os caras cantando... Drogas não! Drogas não! E ó, essa semana também ele deu uma declaração falando que essas tretas do meio ambiente que tão dando é cultural. Falou que o desmatamento é cultural. Falaram, como assim, Bolsonaro? Ele é machado de afista aí pra provar. Cortava as árvores desde cedo. Por isso os nomes. E olha, mano, o Bolsonaro fez um novo partido, cara. Aliança pelo Brasil. E o número vai ser 38, velho. Número do calibre, mano. É muito zoado. Você vai me desculpar. Puta que pariu, mano. Uma coisa que o Lula fazia um novo partido, número 171. Ou Dória fazia o partido 69, porra. Uma coisa que eu tava vendo também... Porra, o porteiro do Bolsonaro, velho. Esse cidadão... Se você pensa que você tá fudido, lembra do porteiro. Viu, Wilson? Esse outro porteiro... Mano! Porque... O porteiro falou que se confundiu. Que hora boa, hein? Podia se confundir numa correspondência. Mas olha... Olha a hora, velho. Imagina esse porteiro faz isso num bagulho de assassinato. Imagina pra entregar uma pizza as merda que ele não faz. Alô, seu Bolsonaro. Chegou uma pica pra você. Que que é isso? Eu pedi pizza, não pica. Quem pediu isso aqui? Carlos! Virou uma piada recorrente.